Esta exposição, intitulada Lúgubre, é uma exposição que nos fala sobre o comportamento humano, basicamente, ou seja, é a minha visão do mundo atual, do estado em que está o mundo. É uma viagem interior, é uma espécie de uma viagem introspectiva, onde eu tento, através das minhas imagens, mostrar a minha forma de ver o mundo neste momento. Aqui podemos encontrar fotografias que nos falam da verdade, eu tento captar a verdade, pura e simplesmente a verdade, temos coisas reais, temos coisas encenadas, temos diversos temas, desde um trabalho que eu fiz em Fátima, por exemplo, temos o tema dos sete pecados mortais, que também estão aqui representados em algumas imagens, e entre outras imagens que eu vou fazendo, e trabalhos mais recentes também. Isto é uma retrospectiva de 15 anos do meu trabalho, onde se pode encontrar um bocadinho do meu percurso, digamos assim, de há 15 anos até aqui. Eu convidei cinco amigos, são cinco autores, que é o Daniel Jonas, que é escritor, que escreveu, que fez o poema que serve de sinopse a esta exposição, ao José Luís Braga, que é fotógrafo, que é meu pai, que foi o meu primeiro grande mestre de fotografia, o Ricardo Raminhos, o Luís de Luaga e o Lázaro Pinto da Silva, que são amigos que me têm acompanhado no meu percurso artístico, e que estão sempre ao meu lado e crescemos e evoluímos juntos. Tchau, tchau.